Rádio Revolução no Carnaval 2022, estamos aqui na concentração da Unid Padre Miguel Mas cola sempre muito aguardada aqui na Série Ouro Eu até brinco que eu acho que você não deixa vocês subir Porque vocês sabem que você sempre deu um espetáculo maravilhoso aqui na Série Ouro E o que o nosso criador David Costa vai poder apresentar para a gente esse ano? Olha, nós estamos trazendo uma comissão muito irreverente com tecnologia Estamos trazendo uma comissão muito emocionante Porque eu já deixo assim um spoiler Voltar a nossa ancestralidade e ouvir a voz do tempo, a voz da sabedoria é maravilhoso Jaqueline, a bola está contigo Quantos integrantes tem? Quantos bailarinos, se eu posso dizer assim? Como é que é feito? Como é que você vai apresentar aí para a gente um pouquinho? São 15 integrantes, eles são formados por uma audição que é feita dentro da comunidade, fora, externo A gente selecionou 15 bailarinos e esse ano teve uma missão diferente O carnavalista me pediu bailarino de 1,90m Olha, que missão impossível, né? Que não foi impossível, brincadeira Está aqui, está todo mundo aqui Nós tivemos um acompanhamento com o maçoterapeuta Porque colocar uma pessoa de 1,90m para dançar e fazer todos esses movimentos é um pouco arriscado O que eu digo, até te interrompendo, eu digo porque normalmente grande parte dos bailarinos Na verdade não são bailarinos, são pessoas do dia a dia Que você consegue transformar para até se tornar um bailarino E isso procede aqui? Olha, sim, sim Eu trabalho muito com, vamos dizer assim Eu trabalho muito com amador, né? Com comissão, às vezes Depende da proposta que o carnavalista me pede Então eu consigo trazer pessoas que nunca dançaram e transformar Como hoje eu tenho alguns Hoje eu tenho alguns Porque assim, consegui 1,90m bailarinos, olha Mas transformei, hoje vocês vão ver um grande espetáculo Que bom, fico muito feliz E só para encerrar a nossa entrevista Como é que foi, isso agora com a pandemia Que a gente perdeu muitos amigos queridos Como é que é, qual vai ser a sua expectativa entrando ali agora na Sapucaí? É um misto de sentimentos, né? Assim, de emoção, de tristeza, mas de felicidade também pelas perdas Foram dois anos sem o carnaval Que para nós, assim, é muito difícil A nossa cultura está na nossa cidade, está no nosso sangue, está no nosso coração Mas, graças a Deus, deu tudo certo Estamos aqui para montar e compartilhar com o maior espetáculo da Terra Muito obrigada Sucesso para você, para toda a sua equipe Que esses bailarinos arrasem E que a sua escola se mantenha cada dia melhor Está linda, por sinal, parabéns Obrigado, bom desfiro e bom trabalho Obrigada Obrigado, gente 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 Obrigado.